Boa tarde a todos, bem-vindos ao UFMT de Portas Abertas. Agora daremos início à roda de conversa sobre os laboratórios e projetos de extensão. Hoje estamos aqui com os representantes do Laboratório de Histofisiologia e Reprodução Anormal e os Laboratórios do Curso de Enfermagem do Campo de Araguaia. Bom, nosso primeiro palestrante é o docente Sérgio Marcelino de Oliveira, responsável pelo Laboratório de Histofisiologia e Reprodução Anormal. Eu vou passar um vídeo e depois a palavra segue com o professor. Olá para todo mundo que nos assiste, sou o professor Sérgio Marcelino de Oliveira, sou biólogo de formação e atualmente sou docente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no Campo Universitário do Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso. Na sala de aula, trabalho com a disciplina de Biologia Celular Estrutural e Histologia e Endologia para os cursos de Ciência Biológica, Educação Física e Farmácia, dentre outros. Sou doutor em Biologia Celular Estrutural pela Unicamp e como pesquisador sempre atuei na área de Nefologia, que envolve principalmente a histologia animal. Juntamente com a doutora Kaline Kiyoko Oliveira Mimura, que também é bióloga, temos trabalhado com alunos que se interessam com a pesquisa na área de Histofisiologia e Histopatologia de Pesinos Animais. Olá, sou a doutora Kaline Kiyoko Oliveira Mimura, tenho graduação em Ciências Biológicas pela Unesp e mestrado e doutorado em Biologia Estrutural e Funcional pela Unifesp. Atualmente, eu sou pesquisadora associada aqui da Universidade Federal de Mato Grosso e tenho experiência nas áreas de Inflamação, Histologia, Bioengenharia Tessidual e Regeneração Tessidual. Participo do desenvolvimento de vários projetos de pesquisa aqui no nosso laboratório, envolvendo a histofisiologia da prótata e também a regeneração tessidual da pele em roedores. Todos nós aqui estamos de portas abertas e sempre à disposição de receber quem queira trabalhar em algumas de nossas áreas de pesquisa. Bem, eu e a doutora Kaline estamos, desde meado de 2014, desenvolvendo projetos de pesquisa na área da morfologia, aqui no Laboratório de Histofisiologia e Reprodução Animal, do LARA, que hoje está situado no Bloco 2 da Unidade 1 do Campo Universitário do Araguaia. Localizado na cidade de Pontal Garaguaia, Mato Grosso, contamos com uma boa infraestrutura e um espaço satisfatório para o desenvolvimento de nossas atividades de pesquisa. O LARA possui equipamentos que possibilitam a realização de diversas atividades relacionadas com o processamento psicológico e com os estudos da histofisiologia de pesquisa animais. Aqui, podemos fazer a coleta de material biológico de animais experimentais utilizados em nossos projetos de pesquisa, para, então, fazer todo o processamento histológico de material biológico coletado, promovendo, assim, a preservação dos seus componentes celulares e estruturais, evitando a decomposição do tecido. Os fragmentos são colocados em blocos de parafina histológica, que podem ser cortados em fatias muito finas no aparelho chamado micrótono rotativo, que, basicamente, produz cortes muito finos na escala do micrômetro. Esses cortes são, então, colocados em lâminas histológicas de vidro, e podem ser corados para que as estruturas tecidoais sejam estudadas em nossos microscópios ópticos. Os cortes histológicos podem também ser usados para marcações especiais, através de técnicas de imunistoquímica, que permitem, por exemplo, a marcação de células em proliferação celular. Atualmente, nosso laboratório desenvolve o projeto em três linhas de pesquisa. Com foco na histofisiologia e ecotoxicologia de peixes, a ver, usamos como objeto experimental os peixes desse importante bioma para analisar o impacto de diferentes substâncias prevencionadas sobre a morfologia e fisiologia de peixes como as brancas, os testículos e o fígado, de espécies diversas, entre elas o astiraxxavante, no marí que só é encontrado no corredo da voadeira, no trecho que passa pela área do Parque da Serra Azul, no município de Barra do Gás. Outra linha de pesquisa usa como animal experimental o roedor conhecido como gerbio da Longoria, que inclusive já foi vendido em pet shops como animal de estimação. Neste caso, o material distúrbio é a próstata, tanto masculina quanto feminina. O foco principal é a análise de produtos provenientes do serrado brasileiro que possam ter efeitos terapêuticos ou preventivos em relação a doenças proliferativas da glândula prostática, como a fibrasia benigna e também o trânsito. Recentemente, por exemplo, temos pesquisado os efeitos do óleo de biquí na prevenção dessas doenças prostáticas. Alguns resultados iniciais mostraram que a ingestão de óleo de biquí parece reduzir a atividade inflamatória na próstata e a atividade de proliferação nas células da cedera. Há algum tempo, iniciamos trabalhos com a reparação tessidual de lesões na pele. Nessa linha de pesquisa, que é coordenada pela doutora Kalina, utilizamos como animal experimental o camundão. Temos uma parceria com a doutora Karen Greco, que trabalha no Instituto de Pesquisa em Northwick Park Institute for Medical Research, em Londres, na Inglaterra. A doutora Karen nos conhece o material como sintoma escárquica. Que é uma matriz acelular de pele de origem suíta, utilizada para acelerar o processo de reparação tessidual em lesões de pele. Nós estamos testando o potencial cicatrizante do óleo de biquí na aceleração do processo de regeneração promovido pelo escápio. Bom, isso é um pouquinho do que fazemos aqui no nosso laboratório. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar e curtir a página do Lara no Facebook, através do endereço www.facebook.com.br ou buscar no próprio Facebook por Lara UFMT. Nossa página costuma trazer informações sobre nossas pesquisas ou informações sobre pesquisas em geral. Pode entrar em contato também pelo e-mail Muito interessante o trabalho realizado no laboratório, professor. Bom, eu passo a palavra agora para o professor Sérgio para falar um pouco mais sobre o trabalho que é realizado no laboratório. Bom, boa tarde para todo mundo. Primeiramente, agradecer a oportunidade de divulgar um pouquinho o trabalho que a gente faz aqui na nossa universidade. A experiência que eu tenho é que as pessoas de fora da universidade, infelizmente, ficam sabendo de pouca coisa que acontece aqui dentro. A gente acaba se mantendo, por um motivo ou por outro, por causa da correria ou seja lá qual for o motivo, a gente acaba se mantendo fechado aqui dentro e pouco daquilo que a gente faz, pouco daquilo que a gente produz chega aos ouvidos da sociedade que é a real dona disso tudo aqui. Porque a universidade é nossa, é da nossa sociedade. Então, esse evento traz para a gente essa oportunidade ímpar de divulgar aquilo que acontece aqui dentro da universidade. Não só dos cursos, para aqueles que eventualmente têm interesse em ingressar nos nossos cursos, conhecer um pouquinho mais e também conhecer um pouquinho do que acontece fora da sala de aula. Eu costumo falar para os nossos alunos que a universidade é um universo a ser explorado pelo aluno. Quando o aluno vem para a universidade, o ideal é que ele não fique só na sala de aula, que ele não fique só concentrado nas disciplinas, que são importantes, claro, para a formação do discente, mas tem muita coisa acontecendo fora da sala de aula. Um exemplo são os nossos laboratórios. A UFMT aqui do Araguaia tem uma universidade muito grande de pesquisadores, de linhas de pesquisas. E falando especificamente da biologia, do curso de licenciatura em ciências biológicas, que é o curso do qual eu faço parte, eu sou biólogo formado, hoje eu leciono não só para o curso de licenciatura em ciências biológicas, mas eu sou do curso de licenciatura em ciências biológicas. E a gente tem uma gama enorme de linhas de pesquisa de nossos professores. A gente tem professor que trabalha com pesquisa na área da educação, pesquisas na área da ecologia, na área da zoologia e na área da genética. E aqui no Laboratório de Histofisiologia e Reprodução Animal, a gente trabalha com a morfologia, com a histologia. E como vocês puderam ver no vídeo, a gente tem basicamente três linhas de pesquisa. Uma trabalha com os peixes do Cerrado, que a gente está até começando, por curiosidade, a gente está começando um projeto agora para investigar a ação de resíduos de agrotóxicos presentes na água de alguns pontos de rios e riachos da região. A gente fez coleta da água de vários pontos, de vários riachos aqui da região, mandou para análise, a gente viu que alguns pontos têm uma quantidade razoável de resíduos de agrotóxicos, e a gente vai agora olhar para os peixes. E especificamente na minha parte desse projeto, a gente vai olhar para os tecidos que a gente vai coletar desses peixes para verificar se tem algum tipo de modificação, algum tipo de lesão, e tentar relacionar isso com os agrotóxicos presentes na água. Outra linha de pesquisa, agora com roedores, é em relação às lesões da próstata. Tanto a próstata masculina quanto a próstata feminina, que pouca gente conhece, mas a próstata também está presente nas fêmeas, inclusive na fêmea humana. Porque as meninas, as mulheres, se elas perguntarem para o ginecologista, doutor, doutor, eu tenho próstata, é verdade? Eu ouvi falar, a maioria deles vai falar, você está louca? Toma aqui um remédio para a sua cabeça, você está louca, isso não existe. Ah, mas eu ouvi falar que tem próstata na fêmea também. Não, não tem, isso é lenda. Então, mas quem me falou, falou que ela também era conhecida como glândula de skin, glândula parauretral. Com certeza que o médico vai falar, não, essa existe, a glândula parauretral, a glândula de skin, essa existe sim. Porque até pouco tempo atrás, a glândula prostática feminina, ela era conhecida como glândula parauretral de skin. e ela era parecida com a próstata masculina, mas ela era meio que negligenciada e achava que era uma glândula vestigial, que não tinha função alguma. E hoje a gente sabe, há bastante tempo, foi definido já o termo próstata feminina, a gente sabe que ela é funcional, que ela depende da hormona e testosterona, como qualquer próstata. E a testosterona no corpo da mulher, a quantidade de testosterona é muito pequena. Então, a próstata na fêmea se desenvolve um pouco. Mas se a gente ter testosterona para essa fêmea, a próstata se desenvolve. Então, praticamente, quanto a próstata masculina, inclusive em relação a lesões. Existem trabalhos da literatura que mostram que a administração de testosterona para a fêmea promove lesões prostáticas, inclusive câncer de próstata. Então, é um campo bastante negligenciado e um campo de extrema importância a ser estudado. E a gente trabalha aqui no laboratório com a próstata masculina e feminina. E por esses tempos, a gente está trabalhando com o estudo do piqui. O piqui está a nossa bola da vez. Porque o piqui está sendo usado tanto na linha de pesquisa da próstata, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, a gente está estudando os efeitos do óleo de piqui e a gente está vendo que ele tem propriedades anti-inflamatórias e anti-proliferativa, o que é muito bom para o tecido prostático. Uma outra linha de pesquisa nossa, que a gente começou há pouco tempo, com a regeneração de pele, que é a linha de pesquisa da doutora Kaline, que é minha companheira aqui no laboratório. Nessa linha de pesquisa, a gente está testando o piqui, que é a nossa bola da vez, para ver se o óleo de piqui que ele tem, na cultura popular, o piqui tem uma propriedade cicatrizante. A gente está testando o óleo de piqui no transplante de pele. A gente usa um scaffold, que é uma estruturazinha proveniente de pele de psuína, pele de porco, que até ela veio do exterior, ela vê esses scaffolds que vieram de Londres, eles são produzidos em Londres, na Inglaterra, e a gente trouxe alguns scaffolds para cá e estamos fazendo o transplante de pele e usando o óleo de piqui, que está se mostrando um acelerador na reparação tessidual. Então, é extremamente importante estudar, porque no caso de uma queimadura, no caso de lesões de pele, o óleo de piqui pode vir a ser usado para acelerar o processo de cicatrização. Então, a gente tem várias linhas de pesquisa, todas essas linhas trabalhando com a histologia, trabalhando com a morfologia, e a gente tem alunos de graduação, a gente tem alunos do curso de ciências biológicas, tem alunos do curso de farmácia, até hoje a gente não tem, eu já tive alunos do curso de biomedicina, então, a maioria dos cursos da saúde, eles têm uma certa afinidade com aquilo que a gente faz aqui, ou aquilo que a gente faz aqui tem uma certa afinidade com a maioria dos cursos da saúde. E a gente sempre está recebendo esses alunos da melhor maneira possível para tentar fazer com que eles iniciem a sua carreira na ciência. A gente tenta fazer com que esses alunos deem o seu pontapé inicial no mundo da pesquisa, no mundo da ciência. A gente tenta fazer com que esse pontapé inicial sirva para depois abrir portas para esse aluno poder ir para uma pós-graduação, por exemplo, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e a gente, inclusive, tem parceiros fora do estado e fora do país para poder tentar fazer com que esses alunos trilhem o caminho do sucesso. A gente quer ver sempre os nossos alunos com o melhor futuro possível e a gente está aqui sempre à disposição, vou perdendo o trocadilho, mas a gente está aqui sempre com as portas abertas para quem quiser vir nos conhecer, quem quiser vir fazer parte da nossa equipe. A gente está sempre precisando de gente para trabalhar, porque serviço sempre tem muito para fazer. Projeto no computador, projeto na cabeça, sempre tem muito para poder colocar na bancada. Às vezes falta gente para ajudar a desenvolver esses projetos e a gente está sempre tentando colocar esses projetos em prática e estamos sempre à disposição. Assim que essa história dessa pandemia der uma treva para a gente, venham nos conhecer, quem tiver curiosidade, estamos sempre à disposição. É isso. Eu achei muito interessante essa parte do trabalho com os peixes. Eu faço o pibique com peixe também. Aí a gente está analisando a histologia da gônada, do matrinchã e do pintado. É muito interessante mesmo. Nossa, que legal. Você faz parte do mundo da pesquisa também. Sim, eu adoro. Ontem mesmo eu estava em um laboratório trabalhando com as gônadas. É incrível para mim. A gente que trabalha com testículos e com as brancas. Ah, lá também. A gente manda para fora também, faz histologia deles para analisar o período reprodutivo. É muito interessante. A do piqui também é muito boa. A gente tenta diversificar bastante a nossa linha de pesquisa para tentar produzir o máximo do conhecimento possível, principalmente para a gente que vive aqui no Cerrado, que a gente tem uma diversidade muito grande de material para trabalhar. Isso faz com que, ao mesmo tempo, isso torne a nossa vida mais fácil, mas também torne mais difícil, porque é coisa demais para estudar direto. Com muita frequência, alunos na sala de aula que sabem que eu trabalho com essas coisas, eu falo, professor, professor, a minha tia falou que a substância fulana da planta, se você não quer trabalhar com isso, você não quer fazer um projeto com isso, não? Eu falo, anoto, calma, está na fila. Você sempre tem material para estudar, sempre tem uma sugestão. Minha tia falou, minha avó falou, e não deixa de ser verdade. Esse conhecimento popular, ele não deixa de trazer, no fundo, uma verdade. Basta a gente investigar, estudar, para ver se realmente a essa propriedade e como a gente pode aproveitar essa propriedade. Sim. Bom, agora eu vou passar a palavra para a professora Patrícia, ela vai falar um pouco sobre os laboratórios de enfermagem. Muito obrigada, professor Sérgio, por falar um pouquinho sobre o seu laboratório, e agora eu vou passar a palavra para a professora Patrícia. Obrigada, Letícia. Olá, espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao evento. Como a Letícia falou, eu me chamo Patrícia Masma, sou docente do curso de enfermagem do campus do Araguaia. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para poder apresentar a vocês os nossos laboratórios, os laboratórios do curso de enfermagem do campus universitário do Araguaia. Bom, o nosso curso, ele conta com três laboratórios. Estes, eu estou como responsável pelo laboratório 1, que é o Laboratório de Estudos de Enfermagem e Saúde Coletiva, e pelo laboratório 2, que é o Laboratório de Práticas e Técnicas de Enfermagem. As professoras Isabela Rocha e Priscila Nicasso estão como responsáveis pelo laboratório 3, que é o Laboratório de Habilidades Clínicas e Simulado. Os laboratórios do curso de enfermagem são laboratórios de ensino, um pouquinho diferente do laboratório que o professor Sérgio acabou de apresentar, que é um laboratório de pesquisa. Então, os laboratórios de enfermagem são espaços e ambientes que vão proficiar o ensino-aprendizagem do aluno, por meio de estratégias que vão possibilitar a ampliação e a aplicação prática do conhecimento que o aluno adquiriu em sala de aula. Então, isso ocorre a partir da execução de procedimentos de enfermagem e do exercício da prática assistencial através de simulação realística, tanto de baixa, média, como de alta complexidade, incluindo treinos de habilidades e cenários de simulação. Isso vai permitir a ampliação da capacidade de pensamento crítico e de raciocínio clínico dos alunos. Os nossos laboratórios, eles estão passando por um processo de reestruturação e renovação. E tanto a pró-reitoria do campus, como a direção do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, a coordenação e o corpo docente do curso não têm medido os esforços para que consigamos adquirir mais e modernos equipamentos, manequins de simulação e mobiliários, para que dessa forma possamos estar de uma forma ainda mais efetiva alcançando os objetivos propostos a cada laboratório. Isso tem nos possibilitado formar profissionais qualificados e preparados para atuar frente às exigências do mercado de trabalho. Nesse momento, eu gostaria então de convidá-los a estarem conhecendo melhor os nossos laboratórios, assistindo o vídeo de apresentação que foi elaborado pensando em vocês, futuros alunos do curso de enfermagem do campus universitário da Araguaia. E nós estamos aqui ansiosos, aguardando a vinda, a visita de vocês. Aí vou pedir para a Letícia, por gentileza, estar colocando o vídeo. Olá, sejam bem-vindos à apresentação dos laboratórios do curso de enfermagem do campus universitário da Araguaia. O curso de enfermagem possui três laboratórios, os quais permitem a produção de cenários de práticas clínicas que simulam o ambiente real do cotidiano assistencial nos diferentes níveis de atenção à saúde. São estruturas físicas de apoio às atividades didático-pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão, visando desenvolver habilidades e competências inerentes ao profissional de enfermagem, ampliando sua capacidade de pensamento crítico e raciocínio clínico, e deste modo contribui na qualidade da formação de recursos humanos em saúde, bem como garante a qualidade e segurança na assistência prestada aos pacientes. O Laboratório 1, Laboratório de Estudos de Enfermagem e Saúde Coletiva, visa a aplicação de técnicas e conhecimentos para intervir nos processos de saúde e doença da população, grupos e comunidade em geral. É um campo de conhecimento científico em expansão que busca a qualificação de profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde, respeitando seus princípios e diretrizes fundamentais. É um espaço de ensino-aprendizagem no âmbito da atenção primária, com ênfase na promoção, prevenção e reabilitação da saúde da população, propiciando o pensamento reflexivo da educação e saúde sobre o enfoque da possibilidade de conhecer, refletir e modificar a atual realidade, considerando principalmente a qualidade e a segurança da assistência à saúde. O Laboratório 2, Laboratório de Práticas e Técnicas de Enfermagem, tem como finalidade proporcionar um ambiente mais próximo do real para a realização de simulações realísticas e para o desenvolvimento de competências técnicas, como procedimentos de enfermagem, aplicação prática de protocolos de cuidados, atitudes e habilidades, incluindo habilidades comportamentais de comunicação, ética e liderança e tomada de decisão. Ele tem como objetivo aplicar na prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula, através de metodologias ativas, de simulação realística em que o aluno poderá realizar técnicas e procedimentos em situações clínicas que simulam aquelas ocorridas no cotidiano da profissão. O Laboratório 3, Laboratório de Habilidades Clínicas e Simuladas, propõe a contextualização dos diversos cenários da prática assistencial e clínica, a fim de contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias aos futuros profissionais, considerando uma atuação profissional, ética, humana e holística. Busca proporcionar aos discentes do curso de informagem o primeiro contato com os diferentes ambientes e situações clínicas que envolvem o cuidado. Neste espaço, os discentes têm a oportunidade de realizar a simulação de situações clínicas de baixa, média e alta complexidade, manuseando os equipamentos e problematizando os fatores que interferem no processo de cuidar com o objetivo de consolidar o aprendizado da arte do cuidado. Exige uma estratégia singular incorporada como estímulo ao comprometimento social e à construção da integridade profissional, viabilizando a prática do cuidado humanizado, seguro e de excelência. quer acrescentar mais alguma coisa, professora? não, não, só enfatizar, né, que são laboratórios de ensino mesmo, né, e que a gente está aguardando, né, a visita e espera que os alunos, os alunos que escolherem, decidirem pela enfermagem, né, também possam optar pelo nosso curso aqui que tem muito a oferecer. Oi, eu acho que pode falar. Teve uma pergunta, né, parece que... É, fizeram uma pergunta aqui para a professora Patrícia, é, a partir de qual semestre os alunos têm aulas nos laboratórios? Isso, então, é, pela grade curricular, né, a partir do terceiro semestre, quando os alunos vão cursar a disciplina de fundamentos de enfermagem, eles começam a participar de atividades dentro do laboratório, né, é, também, através da disciplina de saúde da família, eles também começam a utilizar o laboratório 1. É, mesmo, é, não estando no terceiro semestre, os alunos que participam de projetos de extensão, é, como os laboratórios, eles são pontos de apoio também para o desenvolvimento de projetos, então, eles podem, é, estar utilizando dos laboratórios, então, mesmo que o aluno esteja no primeiro, segundo semestre, mas participa de alguma atividade de um projeto de extensão que visa, né, é, alguma ação que tenha que utilizar o laboratório, né, os alunos já vão estar adentrando e conhecendo o ambiente, né, utilizando os materiais, mas pela estrutura do curso, pela grade curricular a partir do terceiro semestre. O restante das mensagens é só elogio a palestra, o professor Sérgio tem alguma coisa a acrescentar antes de encerrar? É, só aproveitando, só aproveitando o que a professora Patrícia falou, que não deixa de ser intercambiável, esses laboratórios, a gente nomeia como laboratórios de pesquisa, de ensino, mas a gente não deixa de estar sempre aproveitando essa infraestrutura, tanto para uma coisa do outro para outra. Os laboratórios de pesquisa, desculpa, os laboratórios de ensino, eles podem e devem a todo momento ser usados por colegas que estejam fazendo uma pesquisa, por exemplo, eu sou o coordenador do laboratório de microscopia da Unidade Pontal da Araguaia e com frequência colegas me solicitam o uso do laboratório por conta de um projeto que eles estão desenvolvendo e precisaria analisar lâminas de um determinado material ou usar os reagentes, usar a infraestrutura de laboratório para uma atividade de pesquisa e não há problema algum nisso, pelo contrário, eu acho que a infraestrutura da nossa universidade até certo ponto ela é subutilizada, a gente poderia usar muito mais, diversificar, na verdade, muito mais o uso desses ambientes. Aqui no nosso laboratório, no Lara, aqui no caso acaba sendo eu que uso mais para atividades didáticas, algumas aulas práticas das disciplinas de histologia, de biologia celular, eu acabo usando a infraestrutura aqui do laboratório também por conta de alguns equipamentos ou de alguma infraestrutura que a gente tem. Eu estou vendo ali no chat que alguém perguntou como faz para participar das artilidades, como faz para ser monitor dos laboratórios. É que no meu caso, por exemplo, tanto no laboratório de ensino quanto no laboratório de pesquisa que eu coordeno, a gente não tem o monitor do laboratório. Eu, no meu caso, eu tenho o monitor da disciplina, por exemplo, e o monitor da disciplina me auxilia muito nas aulas práticas da disciplina, das disciplinas que eu leciono lá no laboratório de histologia no laboratório de microscopia. E aqui, para participar das pesquisas aqui no laboratório de pesquisa, o ideal é que o aluno seja aluno de graduação. O ideal é que o aluno tenha passado pelas disciplinas que norteiam o conhecimento em relação àquilo que a gente trabalha aqui, que é a histologia. Mas nada impede, por exemplo, o que já aconteceu de alunos do ensino médio virem fazer alguma atividade aqui até ajudar na pesquisa. Isso, comigo, isso já aconteceu alguma vez só, mas eu acho que é uma oportunidade ímpar que deveria acontecer mais vezes os alunos de ensino médio, das escolas da região do ensino médio fazerem atividades aqui e até mesmo participarem de pesquisa. O ideal é que tenha um pouco mais de maturidade científica, pelo menos ter passado pela disciplina de biologia celular e a disciplina de histologia na graduação, mas nada impede. Então a gente, literalmente, a gente está de portas abertas. A universidade, gente, vocês têm que pôr na cabeça que a universidade ela é de vocês. Tudo bem que vocês vão poder chegar aqui e sair com o microscópio nas costas e levar para casa, mas a universidade é de vocês, isso aqui é para vocês usarem quando vocês quiserem. Tá lógico, porque tem todo um procedimento, vamos dizer, todas as regras a serem cumpridas, toda uma liturgia para ser cumprida, mas a universidade é de vocês. Estamos de portas abertas. Patrícia, seu microfone está desligado. Desculpa. Professora Patrícia, a senhora quer falar alguma palavra final? Não, não, só enfatizar mesmo o que o professor Sérgio falou, né, e essa utilização dos laboratórios é dessa forma mesmo que o Sérgio colocou, a gente tem que aproveitar esses espaços, né, na enfermagem também ocorrem monitorias de acordo com as disciplinas e ocorrem dentro do espaço dos laboratórios, então é muito interessante que a gente consegue não fazer monitorias só teóricas, como o nosso curso ele é muito prático, né, e exige esse treinamento prático também, então as monitorias acontecem muito dentro dos laboratórios. E também reforçar que nós estamos de portas abertas assim como todos os cursos aqui do campus, acredito, né, todos estamos muito ansiosos pela vida de vocês e ficaremos muito felizes em recebê-los, seja qual curso que você escolher aqui do campus. Letícia, se você me permite, só enfatizar é que quando a gente diz pra vocês venham conhecer, venham usar a universidade que é de vocês, a gente não tá sendo, não tá falando só da boca pra fora, não, eu digo isso como docente, como professor, mas eu digo isso também como cidadão, isso aqui é meu, isso aqui é nosso, nós construímos isso daqui, então, de verdade, quem quiser conhecer nossos laboratórios, nossos laboratórios de ensino, nossos laboratórios de pesquisa, conhecendo essa sala de aula que seja, é só entrar em contato com a gente, é difícil também, às vezes o aluno, o aluno lá do ensino médico pensa, acho que o teu professor da placa é só ir lá, então chega aqui, vem, às vezes não tem aquela infraestrutura que ele gostaria de conhecer, não vai estar disponível naquele momento, mas por exemplo, o nosso laboratório aqui, o Lara, deixei meu e-mail, telefone, nossos contatos, nossas redes sociais, estão ali no final do vídeo, é só entrar em contato, manda um e-mail lá, manda uma mensagem no Facebook, que seja, professora, gostaria de conhecer, não, a gente marca, organiza tudo, ainda mais nesse período de pandemia, que isso dificulta um pouco as coisas, mas mesmo assim a gente organiza, para que quem quiser vir conhecer nossa infraestrutura, poder vir com segurança e realmente conhecer aquilo que lhes pertence. Isso, pode até solicitar a própria escola, né, Sérgio, os alunos que tiverem interesse para um curso, as escolas podem também estar entrando. Já aconteceu, já aconteceu várias vezes com a gente, da escola entrar em contato, o professor de biologia, geralmente, que estão nessa frente, o professor de biologia entra em contato com a coordenação, a coordenação repassa para os professores responsáveis dos laboratórios e organiza tudo isso, para poder ter um curso de conhecimento. Isso aí, é bom que entra em contato com o curso, o curso organiza a excursão, mostra os ambientes, deixa tudo preparado, tem essa possibilidade. Aqui em Sinop, antes da pandemia, a gente fazia assim, chamava as escolas, geralmente vinha os terceiros anos do ensino médio, aí tinha uma escolinha lá perto da faculdade também que vinha sempre as crianças lá, eu já trabalhei no FMT de portas abertas levando as crianças para visitar os laboratórios, é muito interessante, criança é muito animada com tudo, adolescente nem tanto, mas criança, é lindo de se ver, eles ficam encantados com tudo, laboratório de anatomia animal, tudo. O adolescente também é curioso, só que ele não deixa transparecer, a criança é mais expansiva. Mas é uma oportunidade, né, de estimular e também dele descobrir às vezes qual é o interesse dele, ele pode aflorar isso, ah, eu adorei aquele curso, não sabia que era assim, não sabia que tinha essa estrutura, né, é uma oportunidade muito bacana. Principalmente para a Universidade Federal, né, porque está tão mal falada atualmente que é bom a gente mostrar que não é aquilo que está na mídia social, a Universidade Federal trabalha com o público, tanto é que eu já trabalhei em atividade de extensão também, é para a gente levar para o público isso, e isso eu acho muito legal, muito interessante mesmo. Bom, gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui, né, a gente já falou muito, muito obrigado à professora Patrícia, ao professor Sérgio, em nome do evento, eu agradeço muito a todos que assistiram e aos professores que tiraram um tempinho para vir aqui falar um pouco sobre os laboratórios. Vou encerrar agora, tá, gente? Tchau! 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 Tchau!